Quer saber o que o padre Cícero fez por Juazeiro do Norte? A resposta é tudo. O religioso fundou a cidade, foi seu primeiro prefeito e ainda hoje é responsável direto pelo sucesso do lugar como roteiro turístico. Não é à toa que a população idolatra a figura do religioso. Por todos os lados, o que mais se vê por aqui são imagens do padre. Cícero Romão Batista botou os pés em Juazeiro do Norte pela primeira vez para rezar uma missa de Natal na cidade. Depois disso, passou a frequentar a igreja local praticamente todos os finais de semana. Até que finalmente se mudou de Crato para cá. Nesse tempo, Juazeiro era apenas um povoado. Mas padre Cícero tinha planos maiores. Ele já era conhecido por sua imensa bondade e dedicação aos fiéis. Quem conheceu seu trabalho, garante que ele sempre foi um religioso diferenciado. É porque na época, quando ele começou a evangelizar aqui em Juazeiro, ele fazia um catecismo diferenciado. Porque enquanto a igreja condenava os malfeitores, os assassinos, prometendo o fogo do inferno, quem matasse, quem roubasse, o padre Cícero dizia que quem matasse, não matasse mais, arrependesse, porque Deus era misericordioso e podia salvá-lo. Geraldo era um menino quando conheceu o padre Cícero por intermédia do pai José. Na verdade, meu pai era um dos funcionários do padre Cícero. Meu pai editava um jornal do padre Cícero. Devido a isso, Geraldo frequentava a casa do religioso, o que lhe permitiu certa vez fazer um pedido a ele. Acostei na rede, onde ele estava sentado, e pedi um papagaio. Ele então riu para mim, havia alguns rubeiros ao lado, e ele perguntou se eu já estava estudando. E eu disse que sim, que já estava começando na cartilha, as primeiras letras, com a professora vizinha. E ele rindo disse o seguinte, pois olha, eu não vou lhe dar o papagaio que você me pede agora. Mas quando você estiver estudando na cartilha, e você sair da carta do ABC e for ler na cartilha, aí eu lhe dou um papagaio. O garoto saiu da conversa frustrado. Voltou para casa e com o passar do tempo esqueceu do assunto. Mas Padre Cícero não era o tipo de pessoa que esquecia suas promessas. Um dia, talvez um ano depois, chega uma pessoa que trabalhava na casa do Padre Cícero, até a porta da casa da minha mãe, e perguntou se ali morava o seu Zé Barbosa, que era meu pai. E a mamãe disse, é assim, o que é? O Padre Cícero mandou deixar um papagaio para o filho dele. Eu que estava escutando aquilo lá, corri, alegre, feliz, e me vi diante de um papagaio mandado por aquele que era um homem tão importante, eu nem sabia. Padre Cícero era mesmo uma figura importante, e sua fama não era apenas fruto da sua bondade e do seu trabalho na igreja. O religioso foi, na verdade, o responsável pelo desenvolvimento de Juazeiro do Norte. Ele costumava encaminhar as pessoas que lhe pediam ajuda para serviços em que seus talentos poderiam ser explorados. Isso fez com que cada vez mais gente procurasse por ele. E, consequentemente, a população da cidade foi crescendo. A popularidade do padre fez ainda com que ele fosse eleito o primeiro prefeito de Juazeiro. Ele efetuou muitas obras importantes para a cidade nos anos em que se manteve à frente da administração. Entre elas, o aeroporto e a praça batizada com o nome dele. Nessas imagens históricas, o próprio padre aparece ladeado por militares na cerimônia de inauguração da estátua dele, que fica localizada no centro dessa praça. Cícero Romão Batista foi fundador da cidade de Juazeiro do Norte. Foi seu primeiro prefeito, fez inúmeras obras pela cidade. Ele esteve sempre à frente do seu tempo como político e administrador. Mas foi na função de padre que ele ganhou notoriedade. Até hoje, as principais atrações turísticas da cidade dizem respeito ao Levita do Sertão, como ele é chamado. Aqui nessa igreja, o padre Cícero viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida. No dia 1º de março de 1889, ele realizou um milagre que aumentou sua popularidade pelo Ceará e fez a sua fama se espalhar de vez para todo o Brasil. Trata-se do milagre da Hóstia, um acontecimento surpreendente que envolveu também a Beata Maria de Araújo. Era uma das devotas que comungava todo dia, muito pobrezinha, de cor negra, analfabeta. Vivia praticamente de ajuda do padre e das pessoas caridosas. E um dia essa Beata, ao comungar pela manhã, a hóstia transformou-se em sangue na sua boca. De uma maneira que foi vista pelas pessoas vizinhas e pelo próprio padre Cícero, que estava ministrando a comunhão. E não parou por aí. No outro dia, às mesmas horas, a Beata voltou para comungar e também já havia muita gente que tinha assistido o assunto na noite da manhã anterior. E aconteceu o mesmo fenômeno. Como era de se esperar, o acontecimento ganhou espaço na mídia da época e acabou chegando aos ouvidos das autoridades católicas. Vários representantes da igreja vieram então para Juazeiro do Norte para presenciar o milagre. Assim como muitas outras pessoas. Os médicos vieram, atestaram, os sociólogos vieram, pessoas que estudavam teologia, os padres da região toda vieram assistir e confirmaram que se tratava de um fenômeno sobrenatural porque não havia outra explicação. Mas o Vaticano não concordou com essa conclusão. Para eles, o que acontecia realmente era uma simulação encenada com maestria pelo padre e pela Beata. Foi por esse motivo que Cícero foi afastado da função religiosa e desligado da igreja católica. Mas para a população do Nordeste, nenhum santo era mais santo do que o padrinho Cícero. E a devoção continuou, apesar da represália do Vaticano. Até hoje, o assunto é amplamente abordado por sociólogos e por estudantes em suas teses para a universidade. Foram realizados em Juazeiro quatro simpósios sobre o padre e a Beata, um deles inclusive internacional. Além disso, a história rendeu livros, alguns deles escritos pelo menino que ganhou o papagaio. A história nunca foi esquecida. Tanto que recentemente uma comissão formada na cidade foi até Roma, com os atestados e laudos médicos que comprovam o milagre para reivindicar a canonização do padre. A princípio, a informação é de que o Vaticano reconhece a santidade do padre e vai reintroduzi-lo na igreja católica para que ele possa finalmente receber oficialmente o título de santo. O fato é que esses papéis são mera formalidade. Para o povo do Nordeste, eles são o que menos importa. A vista maravilhosa é só um dos presentes para quem chega até o topo do horto. O maior de todos é, na verdade, essa estátua de aproximadamente 25 metros de altura. Mais uma reprodução do padre Cícero. Só que essa tem um significado especial. Aos pés dessa imagem, fiéis de todo o Brasil fazem seus pedidos ao padrinho Cícero. Essas fitinhas são deixadas por eles para que o religioso se lembre de atendê-los. Na casa que já pertenceu ao padre e que fica ao lado da estátua, também há um lugarzinho destinado a preces e pedidos. E também aos agradecimentos. E ele fica sempre assim, cheio de objetos e fotos que representam as pessoas que buscam ajuda. A foto do menino João Vitor agora faz parte desse acervo. A família está aqui para agradecer uma graça alcançada por intermédio do padre. A emoção da Laurizete reflete bem a devoção pelo padre Cícero. Não são poucas as graças alcançadas que os devotos atribuem ao levita do sertão. Nessas paredes, os membros do corpo humano, reproduzidos em madeira, são provas da força dele. Cada uma dessas peças é deixada aqui por fiéis, que conseguiram se curar de alguma enfermidade depois de pedir ajuda ao religioso. Vestidos de noivas são deixados pelas mulheres que conseguem casar. Fotos como a do João Vitor representam as diversas pessoas que conquistaram alguma coisa por intermédio dele. Até a camisa do zagueiro do Flamengo, Ronaldo Angelim, veio parar aqui. Na legenda, o agradecimento pelo não rebaixamento do clube em 2008. E não para por aí. São várias salas repletas de lembranças dos fiéis atendidos. E a organização garante que todos os meses, muitas dessas peças são retiradas para dar espaço para as novas. Outro espaço criado para homenagear o padre Cícero foi esse memorial. Então, esse espaço aqui é uma casa onde se guardam todos os objetos do padre Cícero, e mais alguns objetos daquela época. E aqui nós recebemos milhares de visitantes de rumeiros. E, assim, esse espaço é para visitação e admiração desses objetos. Aqui guardam um acervo bem grande do padre Cícero. Estamos aqui para receber a todos, tanto de fora, os visitantes e os turistas, como os daqui de Juazeiro do Norte. Temos peças aqui, desde talheres, objeto pessoal, roupas, vestes, fotos do padre Cícero. Além desses objetos, também nós temos uma biblioteca, que está disponível ao público também, para pesquisa. Temos alguns livros raros aqui, faz muito tempo esses livros. Aqui podem ser encontradas roupas usadas pelo padre, louças, o aparelho de som moderníssimo para a época e que foi adquirido por ele, o baú que foi a mala do religioso em muitas de suas viagens, além de outros objetos pessoais dele. E, é claro, muitas e muitas fotos. Ao entrar em contato com objetos tão pessoais do santo nordestino, muita gente fica emocionada. Pessoas de todos os níveis sociais, de todas as culturas e de todas as idades. A gente já passou aqui momentos, assim, bem importantes, como as pessoas confessam, assim, a confiança religiosa, o seu sentimento de fé que tem no padre Cícero, e também, assim, os acontecimentos que já foram passando na sua vida, que eles vêm aqui a Juazeiro e ao memorial relatar. O espaço foi construído com verbas municipais e federais para preservar um pouco da história de Juazeiro do Norte, que, obrigatoriamente, passa por Cícero Romão Batista. A igreja em que o padre celebrou sua primeira missa fica ao lado do memorial. Aqui pode ser encontrado o túmulo do padre, um dos lugares mais sagrados do roteiro religioso. Dizem que basta colocar um objeto pessoal sobre o mármore para ser abençoado por ele. A igreja do primeiro milagre também foi devidamente reconhecida pelo seu importante papel nessa história. Recebeu o título de basílica, por atender a duas das três exigências para chegar a esse posto. Ela tem uma história religiosa importante e ainda é alvo de muita devoção popular. Obrigada, obrigada.